Ele não me viu, ele não me viu, olha aqui! E se você deixar o like e se inscrever no canal, antes dos 28 segundos, você pode ganhar um novo passo de batalha da temporada 2 do Fortnite capítulo 2. Então já vai lá e deixa o like! Sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do Fortnite! E hoje eu tô aqui com o meu amigo Derp pra fazer um desafio muito legal, que é de vencer uma partida aqui no Fortnite novo capítulo 2, temporada 2, apenas usando esse novo item, que é o papelão pavoroso. E olha só, eu já tô no meio de uma treta enorme, Derp, e eu tô dentro da caixa e ninguém me percebeu, cara. Olha isso! Você tá louco? Tá, já conseguiu achar? Ah, sim, senhor! E é Derp, agora eu preciso ir que você me ajuda, porque, tipo assim, eu peguei a caixa e não peguei mais nada, então eu não tenho um item. Mas eu tô aqui no meio da treta e ninguém me viu. E mais uma coisa, eu vou estar escolhendo várias pessoas pra ganharem passes de batalha. Eu tô querendo dar 10 passes de batalha, gente! Então todo mundo já comenta o seu nick aqui nos vídeos, eu quero ver quem realmente quer esse passe de batalha e quem de vocês tá gostando aqui dessa nova temporada do Fortnite. Derp, vamos lá, meu amigo, eu preciso agora que você me ajude. Eu tô morto, Derp. Calma, Derp, cadê o seu cartão? Eu vou tentar pegar o cartão do Derp, mas essa treta tá muito nervosa. Eu acho melhor a gente ter que esperar um pouco, o que você acha? Eu tô no meio de uma caixa, mas ninguém tá me vendo. Uma hora as pessoas vão sair daqui, Derp. O que você acha? Mas seu cartão vai embora. Derp, é o seguinte, ó. Já sei, já sei. Hum, o quê? Você vai pegar meu cartão e vai meter o pé pra fonte salgada. Tá, vou tentar, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Derp! Eu confio. Ô, nossa, tem um cara ali, me viu. Pera aí. Só uma caixa, só uma caixa. Eu não vi, não vi. Eu só sou uma caixa. Eu não sou nada além de uma caixa. Cadê ele? Vai, 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 vai. Tá, 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 tá. Vai, vai, dá, vai, dá pra pegar, dá pra pegar, tem. Vou tentar pegar a van. Pega as armas, senhor. Pega as armas. Pera aí, eu tô... É mesmo, pera aí, tá muito difícil, cara. Eu sou apenas uma caixa, eu não quero ir pra treta. E agora, Derp, eu vou tentar ir pra caixa. O problema é que tem uma treta aqui em cima. Eu não sei se vai dar tempo. E já usaram ali. Ô, nossa, me descobriram, Derp! Isso não foi legal. Vai, 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 vai. O cara matou a nossa caixa, velho. Que isso? Isso aí eu acho que é em relação a você ter que escolher um time. Então, Derp, que alguns lugares do mapa só abre pra dependendo do time que você tá. E você vai escolher qual time? Espectro ou Sombra? Deixa nos comentários em qual desses dois times você vai escolher ou já escolheu. Eu ainda tô na dúvida, mas eu tô pensando em ir de Sombra, eu não sei. Me fala, vai, deixa a opinião. Qual time que eu e o Derp devemos ir? Opa, achei alguma coisa aqui. Achei uma granada em Godo. O que é isso, Sherb? Isso aí, deixa eu ver. Olha aqui. Eu posso jogar uma pra gente testar, ó? Vamos testar um novo item, ó. Um do laço. Ah! Ele fez um clone meu! Derp, olha isso! Caraca! É tipo um granabol, tá ligado? Só que agora com a minha... Caramba! Será que tem como usar quantos desses no mesmo tempo? Será que tem como usar 100 PJs clones meu? E é um kagebunch. Se vocês gostaram, eu posso fazer um vídeo tentando fazer isso, cara. Então deixa nos comentários aí o que você acha. Tem gente aqui embaixo? Matei um, Sherb. Matei um, Sherb. Tem mais aqui. Boa. Finalizei o amigo. Matei outro. Boa, que isso, Derp. Você é de terno, você fica muito bom, cara. E pera, tem gente aqui. Boa. Em cima ali, Derp. Isso. Vou tentar te ajudar. Calma. Tomou, tá muito bom de vir. Nossa senhora, mandou bem. E o bom de tudo é que eu tentei dar um de tática no cara, tipo, de longe. Beleza, Sherb. Sherb tem dois caras comigo. Acertei 21 no banana. Ó. Acertei mais 21 no banana. Aqui, Derp. Acabou a bala, Derp. Acabou a bala. Boa, meu amigo. Boa, Derpinho. Aqui em cima. Banana não, deitei. Banana não era. Já era banana. E olha só que coisa mais incrível é essa nova skin em lançamento aqui do Fortnite, que é o Tec, que é uma skin rara muito top. E olha só que coisa mais incrível. Ela vem com vários estilos, sério, essa skin aqui tá muito top. E o mais top, na realidade, que eu vou tá mandando ela agora de presente pros apoiadores do código SherbGamerYTB. E essa já vai ser a 4 skin que eu tô mandando hoje aqui, cara. E essa skin vai ter aqui pro Lucas Bastão. Lembrando que essa aqui já é a 4 skin que eu tô mandando hoje, cara. Então eu espero que você goste dela de verdade. E vou tá mandando ela agora pra você aqui, cara. E na moral, eu espero mesmo que você goste. Olha só, tentar um crachezinho, cara. Tá muito legal, de verdade. Sucesso. Todos os presentes foram entregues. E você, de casa, quer concorrer às melhores skins de graça aqui do Fortnite? Se a sua resposta foi sim pra você concorrer, é muito fácil. Basta clicar na loja de itens, depois em apoiar o criador e você coloca o código SherbGamer. E você também clica no botão de aceitar e pronto. Feito isso, basta você comprar qualquer coisa aqui na loja. Que importa, você tá apoiando o código SherbGamer. E você também tirar uma foto, postar lá no seu Instagram e marcar no meu. Lembrando que tem que me seguir também. E o meu perfil é arroba SherbGamer. E comenta várias vezes o seu nick na última foto que eu postei no meu Instagram. E nos comentários desse vídeo também que você já vai tá participando. E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sobe. Então lembra sempre de colocar de novo. Porque é muito importante você apoiar o meu código. E eu também preparei uma surpresa pra vocês. E exclusivo, fora vazamentos e muito mais. E se até o final desse mês a gente pegar os 10 mil membros aqui na minha comunidade do Sparkle. O link tá na descrição, então já segue lá agora. Eu vou tá dando pra vocês aqui 13.500 V-Bucks. Só lá no Sparkle. E se vocês preferirem esses 13.500 V-Bucks. Na realidade podem ser todos dados aí em passes de batalha. Que vai dar mais ou menos, e pelo menos uns 10 passes de batalha aqui da nova temporada do Fortnite. Então tá esperando o que? Segue lá agora mesmo. E o mais legal de você apoiar o meu código é que várias pessoas estão ganhando skins. Pessoas que nunca tiveram skins antes na vida. Tem várias pessoas comprando coisas de 200 V-Bucks, 15 V-Bucks que ganham skins lendárias. E apoiando o código do Sherb, você dá skin pra pessoa que você também concorre a ganhar. Então tá esperando o que, cara? Apoia agora mesmo o Sherb Game. Eu devo até ver o card que realmente dá skin de verdade pra você. Derp, amigo, cuidado. Cuidado. Já dei 100 e 10 de um. Soltei os meus clones. Soltei meus clones pra ajudar. Vai, meus clones, me ajuda. Batei um, Sherb. Boa, cara. Meus clones tão quebrando a parede. Pera. Opa. Opa, tem dois aqui. Tem um bananão e outro cara. Um tá na vida, um tá na vida. Ele tenta do bananão. Acabei com o clone dele. Vamos, Derpinho. Não vamos deixar esses caras zoar com eles, não. Opa, dei teu bananão. Matei outro. Atrás de você. Boa, Derpinho lá, ó, boa. Tem mais, tem mais. Isso aqui em cima, o que é isso aqui? Tem mais, tem mais. Tem mais gente, Derp. Matei, matei. Me couve, me dá couve. Foi, acabou, acabou. Que isso? Tamo com 7 kills. E uma coisa, vocês não perceberam, eu acho, mas a gente tá jogando o Duel Squad. Então tá muito mais difícil. E só isso merece o seu like, na moral. Ó, vou atrás, vou chamar a atenção e você vem, ó, e pega. Ó, tá aqui. Dei 80 na C4. Fechou. Tem um anjo aqui, muito doido, ó. Ele vai vir aqui. Tá vindo atrás de mim. Ó, não acertou ainda, né? Por enquanto. Socorro. Cadê, Derp? Tá comigo, eu acho que eu vou morrer, Sherb. Não, calma, me avisa, onde que ele tá? Opa. Deu ruim, Sherb. Não. Deitei? Sherb, olha aqui, o que você acha que eu achei aqui? Olha o que eu achei. O que você achou? Uma foto minha. Tem que me ver. Tem que me ver. Ah, não. Não, é parecido. É parecido. Ah, eu sou um gato, ele me chamou de gato. Ah, eu sei que eu sou linda, obrigado, Derp. Então, beleza. Agora é o seguinte, Derp, vamos começar a trolar as pessoas e conseguir a vitória royale usando essa caixa, porque vai ser muito épico. E eu tô levando aqui pra fazer o seguinte, se você quiser, você pode me usar como se eu fosse uma espécie de uma dispensa. Então, tipo assim, eu posso carregar vários itens de cura, bala, essas coisas pra você e fico sempre escondido. Então, sempre que tiver acabando os itens, você pode chegar perto de mim e eu vou e te devolvo. Acho que dá pra dar uma trollada. Então, beleza. Já começa com o xijinho aí, ó. Fechou. Mas eu vou levar, ó, uma R e uma 12, pelo menos, senão não vai dar muito certo pra mim. Mas eu já tô aqui, ó, com 5 ataduras e tô com xijinho também. Então, vai ficar muito legal. E quem de vocês acham que a gente vai conseguir a vitória royale usando só essa caixa? Deixe aí nos comentários. Por que esse aqui é o desafio mais top do Fortnite, capítulo 2, temporada 2. Então, vamos lá. E deixa nos comentários também outras sugestões, desafios que vocês querem ver aqui no canal. Vamos, Derp, tem um baú que pé. Derp, estamos sendo atacados. Será que eu percebi que eu tô na caixa? Olha isso, cara. Olha isso. Socorro, o Shibumbi aqui não me viu, ele não me viu, olha aqui. Eu tô parando, ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele foi trollado, ele eliminou. Sai, mata tudo, Shibumbi. Peraí, eu não sou tão bom assim, não. Calma aí. Sai da 2 de nádica, vai, vai, vai. Não tô saindo. Não, Shibumbi, não saí. Não, não. Tem que sair, Shibumbi. Não. E que é isso que você achou, Derp? Cinco caixas, Shibumbi. É isso aí, deixa eu pegar uma dessa. Olha isso, eu vou jogar uma aqui. Ó, vou jogar uma aqui. Tá voltando, cadê? Cadê? Se deu certo não, ó, aqui. Ó, aqui deu certo. Não, guarda, guarda. Guarda essa aí agora, Shibumbi. Ó, escondei. Ah, cara, que top. E peraí, Nelly. Hã? Vai. Não, não, tá zoando. Eu não acredito nisso. Isso aqui é a hora. Eu não acredito ter feito isso. Se eu só tivesse segurado a milha e pá, 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 pá. Na partida passada eu tinha eliminado todo mundo, mas eu não sabia disso e fui sair da casa. Mano, olha que top. Isso aqui é perfeito pra esconder. Você fica aqui, ó. Ó, ó. Bom, bom, bom. Cara, na moral, muito top. E eu vou levar isso aqui pra gente então, hein, Derp? Tem três caixinhas sobrando ainda. Se a gente perder a nossa, você já... É, mas agora acho que eu vou até voltar pra outra, porque essa aqui, ó, a que eu tava usando do gatinho, ela é diferente, tá vendo? Essa outra aqui, ela tem uma logo tipo de um queijo com asa. Então talvez as pessoas já possam saber que essa aqui é a que vem dentro da caixa, do item. Ou não, né? Ou pode ser aleatório. Mas enfim, vamos lá, porque agora faltam 34 pessoas e a gente sim vai conseguir concluir esse desafio mais difícil. Ainda mais aqui no modo duo versus squad. Na moral, muito top do desafio. Derp, bora lá. Ele vai curar, Sherbro. Ele vai curar. Derp, o que a gente faz? O que a gente faz nessa situação? Olha aqui, Jai, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Vai, vai, Derp. Boa! Ele ganhou mais um disfarçado, na moral, esse que é o melhor item do Fortnite. Qual desses novos itens aqui você mais gostou dessa temporada, cara? Deixa aí nos comentários. Derp, você gostou dessa caixa? Nossa, eu amo essa caixa. E a aventura das caixas continua. Deixa eu ficar aqui perto do Derp, mas eu vou ficar mais pro outro lado. Derp, 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 tem gente. Eu vi, eu vi, eu vi. Talvez me viram, talvez me viram, não sei. Ah, ele não me diga isso. Não, 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 tranquilo, tranquilo. Cuidado, eu queria dar uma andada, porque ele, tipo, uma caixa no meio do nada aqui não vai fazer sentido, mas vou deixar. Vai aqui, né? Derp, tem pessoas na ponte. Isso não é legal, isso não é legal. Onde que a gente vai agora, Derp? Opa, 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 opa. A gente vai ficar exatamente aqui. Gente aqui, né? A gente não pode fazer nada. Quando alguém passar do lado, já saca a doze. Olha lá atrás, Derp. Vamos ver se eles vão ser enganados também pelos homens da caixa. Eu não tô preocupado com eles. Você tá preocupado com eles, chefe? Não. Fica aqui de boa. Fica aqui, eu tenho tudo que eu preciso dentro da minha própria caixa. Olha, olha, olha. A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar o resto. Na hora que acabar a treta, a gente tem que... Ó, um caiu. Olha, olha o... Fica de olho. Ó, tem um ali atrás. Vamos analisar tudo, ó. Um caiu ali, só que voltou. Tipo, seria que eu dei escada, né? Derp. Nossa, se nós tivesse granada, Sherb. Derp, tem um lá em cima, um embaixo. Nossa, tamo safe, tamo safe, Sherb. Fica de boa, fica de boa. Fechou. Cara, tá muito incrível isso. Olha isso aqui, cara. Ó o bazuqueiro. Vai bazucar, ó. Bum! Eu tenho medo de uma squad sozinha ganhar a treta. Precisa morrer dos dois lados. Precisa sobrar, tipo assim, nas duas pessoas, tá ligado? Porque aí fica meio que 2x2, que é um certo. Vamos ver, Derpão. Ah, cara, deixa o like se você acha que a gente vai conseguir vencer ou não. Vai já deixa o like, deixa o like nos comentários também, a sua opinião. Eita, tem um cara ali. Um caído. Deita ali, ó. Treta ali. Ixi, deitaram. Ixi. É agora, é agora, Sherb. Vai. Matei um, matei um, Sherb. Boa, boa. Cuidado. As caixas vão ter que entrar em ação agora, Sherb. Eu tô em uma caixa meio escondida, na realidade, ainda. Calma, Derpinho. Ó, eu tenho aqui alguns itens que podem ajudar. Eu tenho aqui, ó, Magic Kit. Não tenho nada, só tem aqui. Tá levantando aqui, ó. Não deixa, Derp. Tô indo, vou ir com você. Um foi. Tô indo, Derp. Vambora, Sherb. Bora, bora. Pra vitória. Partiu, meu amigo. 2x2. Cadê? Cadê os caras, Derp? Quatro mais um. Sherb. Tô aqui. É o último. É o último. Vamos, Derp. Vou derrubar ele, vou derrubar ele, Sherb. Vai, derruba, Derp. Cadê ele? Ele tá com a 12 mais forte do jogo, Sherb. Isso que eu tô com medo. Isso não é nada legal. Tipo, nada. Dei 60 nele. Boa, Derp, meu amigo. Eu tô acabando meu material e isso eu tô ficando... Eu tenho 600 madeiras. Se você quiser pegar comigo, vou tentar levar pra você. Você acha que eu penso a descer? Não, eu vou levar pra você. Vou te ajudar. Aí, desceu. Ele desceu? Dei 74 nele. Boa, Derp. Cadê ele? É agora, Sherb. É agora. Boa! E conseguimos completar o desafio aqui de salzando a caixa aqui, cara. Conseguimos vencer e foi muito top, Derp. Na moral, você é o cara, mano. Derpou um jogo fino aqui. Conseguimos vencer, na moral. Esse desafio foi demais, não foi, Derp? Fala a verdade. Foi incrível esse desafio. Isso é louco, Sherb. Não, 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 não. E o mais legal é que o Derp ainda criou um minigame usando as caixas. Que tá incrível também, que vai estar lá no canal do Derp. Na moral, um minigame que eu nunca vi antes de tão legal que tá. Então, o canal do Derp vai estar na descrição desse vídeo. Tô acabando de assistir esse vídeo aqui. Cola lá no canal do Derp e comenta a hashtag InvasãoFishGag. E cara, na moral, o vídeo lá tá muito top também. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Derp. Porque, na moral, tipo, não tem nem o que dizer. Ai, é nóis. Conseguimos concluir o desafio mais difícil do Fortnite. É isso. E deixa sugestões de vídeo. Peraí, 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 ó. Apoie SherbGamersTB, o código realmente dá skin pra você. Então, Derp, vem comigo e fala, então, ó. Então, até a próxima. Deixa o like. Mesmo que seja dentro de uma caixa. E tchau! Fui! E peraí, rapaziada. Toda a temporada do Fortnite, não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz a primeira vitória, a gente sempre ganha um glider, não uma asa delta. E, Derp, olha a asa delta da temporada. Ela chama aqui, ó, confidencial. Ninguém pode saber que eu encontrei isso. Então, gente, ó. Ninguém pode saber que eu ganhei isso aqui. Então, ó, ó, ó. Confidencial. Tchau!